E aí galera, nós na Feita TV, nós estamos aqui com o César Tonolim, que é o engenheiro responsável dos usamentos de produtos da Pro Shop, que vai contar para a gente um pouco dos lançamentos de 2011. Fala pessoal. Bom, boa tarde pessoal. Primeiro aí agradecer ao professor pela visita aqui na fábrica, conhecendo aqui umas culturas. É, é uma loucura isso daqui gente, é maravilhoso. E aí, para esse ano nós temos algumas novidades previstas. Estamos com o lançamento, no segundo semestre desse ano, primeiro semestre de 2012, da suspensão como novo monobloco, que é toda a estrutura base dela projetada já para atender as aces de 32 milímetros, ou seja, uma suspensão toda mais robusta. Então, um projeto também já um pouco mais recente, e esse é um pouco mais bom, um pouco mais recente, para estar desenvolvendo uma suspensão estilo, vamos dizer assim, semi-automática, que seria um funcionamento, que você não precisa utilizar a trava no unidão, nem nada. Você só recula a pré-carta para abrir a pálvula, ou fechar o pedálogo. A suspensão para o desenvolvimento está em fase de desenvolvimento, temos ainda que testar bastante esse produto. temos aí o lançamento para a 29, que saiu agora a 29 e 500 milímetros, vamos lançar dentro de um mês, um mês e meio, a 29 para 100 milímetros de curso, atendendo aí o nosso mercado que está aumentando, com os likes guiados a 20 mod, atendendo a tendência mundial. Temos também uma recrutelagem que está prevista no quadro teaser, o quadro teaser vai ter um novo design, é verdade, vale para o choque, vale para o choque, vale para o choque, é o que você criou, é, essa aí você sabia, é verdade, é verdade, então estamos ali para também um projeto para remodelar o quadro, o novo design, mudar os cores e o grafismo dele, alguma alteração de dinheiro em fibulação, a gente está aí com uma cara diferente, uma caixa de pedrado, a gente está em pedrado, a gente está em pedrado e, mais importante, tecnologia totalmente brasileira, está certo? Então, quando você está usando o produto para o choque, você está usando o produto feito pelos nossos patristas aqui, os nossos companheiros, que gostam de bike, inclusive. E a linha Galvim, existe algum pensamento nesse sentido? Não, já são os setores mais animais, não sei o que, os caras malucos, é uma localeira, vai ser para você. Em relação ao Downhill, a gente fez há algum tempo atrás um projeto totalmente novo, com uma suspensão para atender o Downhill moderno, né, que o Downhill de antiguamente era mais simples, era mais necessário, era criança, era muito gorda e tal, a coisa era diferente. Depois do cadeira, ficou feio, cara. É, o Wallace Irante, esses caras ali, aí, hoje, é um esporte muito agressivo, mas é um projeto para atender a agressividade que demanda hoje de esporte, porém, o custo do projeto, para se reabilizar ele, é, tornou-se muito elevado. Então, no momento, não temos planejamento para fazer um lançamento de suspensão de Downhill. O custo de uma suspensão de Downhill, hoje, ficaria muito alto, a gente conseguir manter este tipo em frente ao que você entra no Brasil, no portal. É, vocês vão ter que esperar um pouco, mas não botar um bike, vocês podem ficar tranquilo, porque você já tem uma linha bastante grande, né, de produtos, e extremamente confiável, que é importante, hein, porque com a suspensão com o short, você fica a pé, cara, você está sabendo disso? Ah, não, não, é importante ressaltar também, nós tivemos recentemente uma reestruturação da linha hidráulica, o professor está por dentro, foi apresentado na feira, foi apresentado na feira, agora em 2010, na Expo Bike 2010, tivemos lançamento de hidráulica toda ela com o sistema interno, o que significa com TSI e micro da suspensão Onix. Então, hoje, na nossa linha hidráulica, desde a Ultra-TR até a Onix, estão estando todas elas com o sistema interno e a possibilidade, na AXC, para frente, de espaçar a trava-lumidão. A Onix já sai com a trava-lumidão de fábrica, da AXC, em diante, você pode comprar a suspensão sem a trava-lumidão e futuramente, quando você, entendeu, vai colocar a trava-lumidão, se enviar para a fábrica, isso coloca o sistema já que está internamente projetado para receber esse acessor. É só para o NEO, então, você ainda fica sabendo, você tem que ir de baixo, se você for de baixo, vai ter um choque, demorou, cara, é nóis da Fica TV. Obrigado, pessoal, valeu, NEO, é nóis. Valeu. Valeu.